Olha, para qualquer país isso aí é muito gratificante, né? Pela luta, pelos quatro anos que vem lutando, porque cada ciclo é um ciclo olímpico. Termina esse, vai começar outro e assim sucessivamente. Não parou só na Olimpíada. No final do ano tem o Mundial e vai se trabalhar de novo, né? Para que tudo isso aconteça. E a importância da família nesse momento aqui para ela, vocês estarem junto nela? Nossa mãe, não tem preço. É uma ação incrível. Eu acho que deixa ela mais fortalecida, saber que a família está presente. Vocês são uma família muito unida, né? A gente se mudou aqui para São Paulo, mas vocês estão sempre presentes do lado dela, né? Sempre, sempre. Todas as vezes. Nem quando ela precisa, mas independente disso, a gente sempre está presente. Sempre que está aqui, quando eu não estou, está o pai, está o irmão, está a secretária, sempre que está vindo aí dando um apoio para ela.